Olá povo de Deus, graças e paz Não, deixa eu achar aqui primeiro o negócio Aqui, duas e duas Olá povo de Deus, graças e paz Meu nome é Gelson Becker, sou líder da escola de ativação profética da rede de mobilização missionária No vídeo devocional de hoje Quero falar sobre um Deus que se comunica Um Deus que é tagarela Um Deus que é conversador É esse mesmo Esse é o Deus da Bíblia Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo Jesus é o primeiro de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Ele Então se Jesus ouvia o Pai falar e só fazia aqui na terra aquilo que via o Pai falando com Ele Semelhante a Jesus, nós temos que ouvir o Pai do céu E eu vou te dar um texto no final para resumir, citar inúmeros episódios Nas aulas da escola de ativação profética Essa é uma matéria de umas três, quatro aulas de uma hora e meia Cada uma, duas horas aproximadamente E é uma aula muito gostosa Porque tem o objetivo de ativar e abrir os ouvidos espirituais, os olhos espirituais Os sentidos para comunicação com Deus Se Deus vai falar audivelmente, ou visualmente, ou sensitivamente Ou intuitivamente Se Deus vai falar por quadros, imagens, fotografia na sua mente De olhos fechados ou de olhos abertos Isso está muito conectado com a tua estrutura, com quem você é no mundo espiritual Com as faculdades que o teu espírito já interagiu com a tua alma e o teu corpo físico Ao longo da tua existência Profetas videntes têm facilidade de ouvir e se comunicar A partir do que vem, os intuitivos, pelas intuições e conexões interiores Vozes silenciosas, mas tão convictas e tão intensas Que dão segurança para eles entenderem e discernirem Se é a voz de Deus Se é a voz do diabo ou dos seus demônios Ou se é a voz da alma, da mente, da psique, da vontade, do coração humano Existe também a voz dos anjos, dos espíritos ministradores Enviados da parte de Deus para nos servir De todas essas vozes, a mais difícil de discernir Não é a de Deus nem a do diabo Porque ouvir Deus falar é semelhante ao som das muitas águas Outro vídeo, eu desenvolvo essa temática contigo O diabo, você perde a paz, você fica oprimido, você se sente mal É fácil entender ou discernir que é algo demoníaco Mas discernir a voz do coração, a voz da alma A voz do egoísmo maquiado e disfarçado de espiritualidade A voz do medo, da insegurança, da covardia Maquiada e pintada, camuflada de triunfalismo De falsa segurança própria Essas vozes da alma, do coração do homem Tem que ter maturidade e somente o tempo A existência, a repetição, o erro e o acerto Para nos treinar a ouvir Bom, hoje nós não vamos falar da voz da alma Da voz do coração do homem Vamos falar da voz de Deus, um Deus tagarela Um Deus que se comunica Ele não fofoca Ele odeia a fofoca Mas ele gosta de uma prosa Encontre na sua casa um local Sente-se nesse local Ore, adore e tenha comunhão com Deus Imagine, visualize Jesus, o Espírito Santo O próprio Pai Se assentando do teu lado Junto de você Tomando uma xícara de chá Comendo uma fatia de bolo Talvez você tenha até que fazer essas mecânicas Do simbolismo da religião Vão dizer que você é doido Porque você botou uma xícara de chá para você Outra para o Espírito Santo Você botou uma fatia de bolo para você Outra para o Espírito Santo Botou um biscoito para você Outra para o Espírito Santo Em tempo de transição Em tempo de treinamento Em tempo em que você uniu o seu Espírito O Espírito Santo de Deus E deu um foco Deu uma ênfase Eu vou aprender a ouvir o som Do Espírito Santo de Deus A voz do Pai Todas as mecânicas simbólicas são válidas Não fique chateado Se alguém te rotular como um maluco Mas também não é preciso fazer isso Talvez você tenha essa necessidade emocional De fazer esses símbolos Não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso Deus fala dirigindo Deus fala pelado No chuveiro Tomando banho Deus fala Na encruzilhada No episódio da morte Do assalto Do acidente de carro Deus fala na paz Deus fala no sono tranquilo Quando você está assim Relaxado Em comunhão com o Espírito Santo de Deus É mais fácil É mais sensitivo É mais estatístico É mais provável Matematicamente falando Você entender E se conectar Com o que Deus está falando Não porque Deus fala Quando estamos relaxados Não Deus fala o tempo todo Quando estamos relaxados O botão aqui Do volume Do rádio Da audição Da comunicação espiritual Atrás da nossa orelha Ele está mais sensível Para receber algo de Deus Entende? Deus se comunica o tempo todo Sobre o firmamento Sobre os fundamentos Sobre a criação Cá fauna Cá flora E com o homem A coroa da sua criação Comunicar é parte inerente Indivisível Da natureza de Deus Todos ouvimos A voz de Deus Nem todos Estamos focados Em ouvir Discernir Entender E obedecer A voz de Deus São duas coisas Totalmente diferentes Não, não O meu filho é ímpio Ele está nas drogas Ele é Satanista Ele é adorador Do chupacá Não importa Deus fala Com ele O tempo Todo Ele está bloqueado Ele está preso Ele está com as faculdades E habilidades espirituais Dele embotada Ele está com a glândula coronária Dele Com a glândula pineal Com as sensibilidades As faculdades Da audição Da visão Da intuição Da sensibilidade Atrofiados E contaminados Por pecados Por demônios Por literatura Que trouxe Embotamento E atrofiamento Das faculdades espirituais Dele Mas que Deus fala Fala O fato de Deus falar É metade da laranja O fato de nós Estarmos receptivos A ouvir O início Da mudança Porque não nos adianta Só ouvir Muito bom Quando você é crente Trinta anos da igreja E nunca ouviu A voz de Deus Aí você aprende A ouvir a voz de Deus Pelo ministério Do Espírito Santo Você deixe de ser um religioso Começa a se relacionar Com um filho É muito bom A próxima fase É obedecer O que você está ouvindo É um conflito De todo profeta Jonas tinha Perfeita clareza E consciência De que Deus havia Falado com ele Para ir a Nínive No entanto Ele foi para Tarsis Mas isso já é matéria Para um outro devocional Para um outro vídeo Discernir a voz de Deus A voz do homem A voz do diabo A voz do mundo A voz do sistema A voz dos anjos É fundamental É fundamental Para podermos entrar Em novos níveis De glória Entre o final Do antigo testamento E o novo testamento Livro de Malaquias E o livro de Mateus Existe um silêncio Intertestamentário Dizem aí Dizem aí Que aproximadamente 400 anos Em que Deus Não falou Em que Deus Não se comunicou Em que Deus Se escondeu Existem alguns Outros textos Que falam De Deus Se escondendo Existe um Período Em que Deus Se esconde De Moisés E não fala Com Moisés Existe um Período Em que Deus Se esconde De Abraão E não se Comunica Com Abraão Numa aula Mais complexa Da escola E eu esquartejo Isso Mas o fato É Que é nesse Período Em que Deus Não está Se comunicando Ou as pessoas Não estão Sensíveis A receber A comunicação De Deus Que existe Então a produção De uma falsa Revelação Divina Uma falsa Comunicação De homens E demônios É um período De produção De livros Pseudo Epígrafos Os Deuterocanônimos Os apócrifos Vão surgir Nesses períodos De confusão Da alma humana Em que Deus Continua falando Mas o homem Não consegue Se conectar Com Deus E acha Que ele Não está Falando É Nos 70 anos Do cativeiro E do exílio Da escravidão De Israel Ah Deus Não está Falando Bom Não está Falando Com vocês Que rejeitaram O puxão de orelha Dos profetas Pré Cativeiro Pré exílio Que desprezaram As profecias De Jeremias Mas com Jeremias Ele continua Falando Então às vezes A questão de ouvir Ou não ouvir A comunicação de Deus Está mais em perspectiva Em posicionamento Do que necessariamente No fato de Deus Ser um Deus Que não fala No Novo Testamento Como falava No Antigo Testamento Essa acho que é Essa acho que é a maior Abobrinha Maior maconha Maior mentira Que a religião Já ensinou Para mim Para você Nos últimos anos Bom É possível É possível ouvir a voz do diabo Ele acredita Ouvir a voz do diabo Ouvir a voz do diabo Ouvir a voz de Deus Ele acha que é uma coisa Assim só para santos Canonizados Ultra espirituais Mas que ele O comedor de rosquinhas Jamais ouvirá a voz de Deus Tem que desconstruir Toda essa bobagem Na sua mente Para poder estabelecer O firme fundamento Da palavra de Deus A motivação de Deus Em falar conosco Sempre será o seu amor Sua graça Sua misericórdia O seu poder Vou tirar três textos E eu não vou ler eles agora Salmo 139 17 e 18 João capítulo 15 Versículo 15 1 João capítulo 4 Versículo 8 Você vai ler Estudar Êxodo 3 Atos 9 Comunicação de Deus Com Ananias Ou a comunicação de Deus Com Moisés No deserto Na escola de ativação profética Eu vou fundo Desenvolvo isso Mas estou te dando Alguns fundamentos Para você pesquisar E botar o seu cérebro Para funcionar Toda a inspiração divina Desde o livro de Jó O livro mais antigo da Bíblia Até o livro de Apocalipse Toda a inspiração divina Toda a comunicação divina Todos os Epístolas Que fazem parte Do canon sagrado da Bíblia É uma comunicação histórica Progressiva Da revelação de Deus Ao homem Então como Deus não fala Claro que ele fala Fala também Pela Bíblia Ao contrário de Lutero E Calvino Eu não acho que Deus fala Apenas Através As sagradas escrituras Eu acho que as sagradas escrituras É imutável É um firme fundamento De fé Deve ser a base O fundamento Qualquer revelação Só a intuição Que contraria a palavra de Deus Deve ser rejeitado Porque a palavra de Deus É a comunicação sólida Consistente Segura e madura De Deus Mas não é a única Fala por inspiração profética Fala por inspiração vocal Fala por conselhos Fala por circunstâncias Fala Por Sonhos Visões Intuições Cognitivas Sem a menor Sombra De dúvida Quanto a isso Bom Vou te dar uma relação aqui De exemplos Da comunicação De Deus Com os homens Na terra Ao longo das escrituras Deus falou Com os patriarcas Deus se comunicou Com Abraão Com Isaac Com Jacó Esses segredos Códigos Em como ouvir a Deus Em cada uma dessas pessoas Em cada um desses episódios Diferentes Deus fala com mulheres Deus se revela mulheres Deus se comunica com mulheres Deus se revelou E se comunicou com Rebeca Se comunicou com Débora Uma das juízas Mais extraordinárias Do Antigo Testamento Deus se comunica Com escravos Lascados Agar A escrava De Sara Que se tornou mãe De Ismael O filho Fora do casamento Ela clamou Ela chorou Ela ia morrer O Senhor se comunicou A ela Se revelou A ela Mandou o anjo Cavar um poço Bebeu ela Bebeu Ismael E nasceu A matriz Cultural Todos os povos Todas as nações árabes Dos dias de hoje Em resposta A uma comunicação De Deus A esta mulher A José No Egito Os sonhos As visões As interpretações Os sonhos Deus fala Deus fala Com escravos Deus fala Com os profetas Profeta Ágapo Profeta Elias Profeta Ana Até o profeta Balaão Que devia torcer Para o Coríntios No Antigo Testamento Deus fala Com ele Através dele O fato De Deus usar Não quer dizer Que Deus esteja Provando Fique bem claro Isso Na sua memória O fato De você ter sido Ativado No profético E ter sensibilidade E percepção Para se mexer E se mover No mundo espiritual Não quer dizer Que Deus aprove Tudo o que você Pense Tudo o que você Ensine Tudo o que você Pratica Entendeu Deus falou Com reis Pagães Que nem adorar Única Exclusivamente Ele não adoravam Deus falou Com Naaman Quando mergulhou lá Chefe do exército Da Síria E foi curado Deus falou Com Nabucodonosor Com Abimeleque Com Faraó Deus falou Com Ciro Deus é um Deus Que se comunica É aqui Que muitas vezes A argumentação Protestante clássica Cai por terra Porque eles dizem Não é impossível Deus falar com você Você está em pecado Você precisa aceitar Jesus Ser membro da minha Igreja Da minha denominação Aí Deus vai se comunicar Com você Mentira O anjo do Senhor Enviado da parte do Senhor Se comunicou No novo testamento Com Cornélio E disse Cornélio As tuas esmolas As tuas ofertas Subiram Na presença de Deus Peraí Cornélio Eu vou chamar Pedro Para te evangelizar Deus se comunica Até pela sua mentalidade Dos anjos Então algumas coisas Que a teologia Sistematiza E afirma Não passa de mito De superstição Tem que ser questionadas E criticadas Ou revistas Deus também fala Com reis justos Se Deus fala Com o rei corintiano Fala com o rei justos Com reis Fieis e adoradores Falou com Josias Um dos melhores reis Da história Do antigo testamento Falou com Davi Deus também fala Com os rebeldes Imaturos Até mesmo com Saúl Deus fala Tem um período Que Saúl Não recebe mais A comunicação de Deus Deus não fala mais Com Saúl Depois de um determinado tempo Ele vai procurar A feiticeira de Bendor Porque pela instrumentalidade Dos profetas Deus não fala mais Com Saúl E Saúl quer ouvir A voz de Deus E Deus agora Não quer mais conversar Com Saúl Interessante Não brinque Com as coisas de Deus Bom Deus fala até com os animais Venham Dois Par Dois casais De todas as espécies Façam fila E entrem Na arca De Noé Eu não vejo Noé Com seus filhos Correndo atrás Da girafa Do elefante Os filhotes De todos os animais Pares Vieram E entraram na arca Deus falou com eles Deus falou com a jumenta De balão Eu teria que citar Nessa aula Os 40 versículos Para você Numa aula de duas horas Sobre isso a gente cita Mas aqui no devocional Com o objetivo de ser Algo rápido Para o seu dia de hoje Eu vou ler apenas Números Capítulo 22 Versículo 22 Em diante Palavra de Deus Que diz assim E a ira de Deus Acendeu-se Porque ele Seia Balão estava caminhando E o anjo do Senhor Pôs-lhe no caminho Por adversário Terrível né cara Já pensou Você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Um profeta de Deus E agora O anjo do Senhor Se posicionou No meio do teu caminho Como teu adversário Não é um demônio Não é um espírito Da encruzilhada Para fechar os teus caminhos É o anjo do Senhor Como teu adversário No teu caminho Presta atenção nisso Muitas dessas abobrinhas Da hipergraça Que você ouve por aí É a maconha Totalmente descontextualizada Com a natureza De um coração de Deus Que é amoroso Cujo cálice de iniquidade Transborda E também é juízo Justiça E ele ia caminhando Montado na sua jumenta E dois dos seus servos Iam com ele Viu Pois a jumenta O anjo do Senhor Que estava no caminho Com a sua espada Desembanhada na mão Pelo que a jumenta Se desviou do caminho Indo pelo caminho Então Balão Espancou a jumenta Para fazê-la Tornar ao caminho Mas o anjo do Senhor Pôs-se Numa vereda Entre as vinhas Havendo uma parede De um lado E uma parede De outro lado Vendo pois a jumenta O anjo do Senhor Encostou-se contra a parede E apertou Contra a parede O pé de balão Por isso Tornou a espancar a jumenta O anjo está pressionando O pé de balão E ele está batendo na jumenta Então o anjo do Senhor Passou mais adiante E pôs-se num lugar estreito Onde não havia caminho Para se desviar Nem para a esquerda Nem para a direita As circunstâncias da vida Que vão se afunilando E vendo a jumenta O anjo do Senhor Deitou-se debaixo de balão E a ira de balão Acendeu-se Espancou a jumenta Com o cajado Então o Senhor Abriu a boca Da jumenta A qual disse a balão Que te fiz eu Que me espancaste Estas três vezes E balão Disse a jumenta Porque zombaste de mim Quem dera Tivesse uma espada Na mão Porque agora te mataria E a jumenta Disse a balão Porventura Não sou a tua jumenta Em que calval Gaste Desde o tempo Em que me tornei Tua Até os dias de hoje Acaso tem sido O meu costume Fazer assim contigo E ele respondeu Não Você é uma jumenta Obeniente Hoje é que está Desobedecendo Então o Senhor Abriu os olhos De balão E ele Viu o anjo do Senhor Que estava no caminho E a sua espada Desembaiada Na mão Pelo que inclinou A cabeça Prostrou-se Sobre a sua face Então o anjo do Senhor Lhe disse Porque já Três vezes Espancaste A tua jumenta Eis que eu saí Para ser teu adversário De todas as coisas Que você e eu Podemos ouvir de Deus Oxalá Tomara quem dera Que nunca venhamos A ouvir essa frase O Senhor veio Ao nosso encontro Para ser o nosso adversário Você agora Não está lutando com demônios Você agora Não está lutando com pessoas Você agora Está lascado Porque você Atravessou a linha Que não podia atravessar Entristeceu A Deus Foi visitado Com o Espírito Santo Que convence Da justiça Do juízo Do pecado Para fruto de arrependimento Inúmeras vezes Chega uma hora Que você está brincando Com coisas sagradas Você não consegue Mais se arrepender Não é que Deus Não te ama mais É que você não consegue Mais crer no amor dele Não é que Deus Não vai te perdoar Mais uma vez Ele vai te perdoar Quantas vezes for necessário Você está com a sua mente Tão cauterizada Que você não consegue Crer no perdão de Deus Não é que Deus Não está disposto A te dar uma próxima chance Deus vai te dar Quantas chances você precisar Mas você não consegue Acreditar na próxima chance De Deus É esse o quadro mental Que balão está E Deus se coloca Como adversário dele Eis que eu saí Para ser teu adversário Porquanto teu caminho É perverso Diante de mim Brincando com o dom Que Deus deu para ele Para servir Para abençoar Tocando Eu vi profetas e Deus Morrerem antes do tempo Porque se perderam Começaram ungidos Genuinamente motivados E cheios da graça Da unção Do conhecimento de Deus Terminaram Como verdadeiros balaões Balaões modernos Dos nossos dias Cantores gospel Profetas aí E isso acontece Com maior frequência Do que você imagina Não vou citar os nomes Para não polemizar o vídeo Porém a jumenta Me viu E já três vezes Se desviou de mim Se ela não se desviasse De mim Na verdade Que eu agora Te haveria matado Estaria morto Balão E a ela Deixaria com vida A jumenta Estaria viva Caminhando E você morto Então Balão Disse ao anjo Do senhor Pequei Porque não sabia Que estava neste caminho Para ter Opores a mim E agora Se parece mal Os teus olhos Voltarei Agora ele está disposto A obedecer E a botar em ordem Voltarei E disse o anjo Do senhor Balão Vai-te Siga com esses homens Mas não profetiza O que esses homens Te pagaram Para profetizar não Profetiza somente A palavra Que eu falar a ti A palavra Que vier de Deus Esta profetizará Assim Balão Se foi Com os príncipes De Balaque O contexto aqui É um povo pagão Que contrata um profeta De Israel Para profetizar Contra Israel Um profeta Famoso Que tem O conhecimento Código Segredo Do Deus Israel Dentro dele Conhece profundamente Yavé E está sendo contratado Pelos inimigos De Israel Para profetizar Feitiços Encantamentos E Deus E Deus está chateado E Deus está chateado com ele Porque a raiz motivacional dele Embora o dom dele Seja intenso Seja forte Seja legítimo A raiz motivacional É apenas dinheiro Por dinheiro Não é ter dinheiro Para fazer a obra É fazer a obra E justificar A arrecadação do dinheiro São duas coisas Totalmente diferentes No mundo espiritual Uma coisa É eu precisar De dinheiro Para fazer o social Acho que todos nós Experimentamos Essa dinâmica Essa oração Essa necessidade Outra coisa É continuarmos A fazer o social Para justificar A arrecadação do dinheiro É mais ou menos Esse quadro de balão Ele está então Em rota de iniquidade Em rota de pecado E tocar em coisas sagradas De Deus Em usar o dom profético Para manipular Para profetizar O que Balak Pagou ele para ouvir E o anjo Está pronto para matar ele A jumenta Está mais sensível Está mais crente Está mais temente Adeus do que balão E a dinâmica Ali da comunicação Não me importa Se a jumenta Tem cordas vocais Para falar Audivelmente ou não Eu converso Com meu cachorro Três vezes Ao dia Toda vez que eu acordo Toda vez que eu chego Para almoçar Toda vez que eu vou dormir Eu tenho altos papos Com a beloca Lá em casa É desse tamanhozinho Assim, peludinha Mas ela é tagarela Ela é conversa Eu converso Com meu cachorro Você não conversa com você Eu converso Se essa comunicação Aqui foi audível Porque o texto diz Que abriu A boca Ele aumenta para falar Ou se foi Cognitivamente Intuitivamente Por pensamento Não influencia em nada O autor do livro Creu que foi audível E escreveu assim Eu não vou desvalorizar O código espiritual Dessa lição Por causa dessas polêmicas Que críticos Da crítica textual Querem fazer De modo algum O fato é Que Balaão Ele começa a cair em si E ele está disposto Agora a perder o dinheiro Abandonar Balaque e os seus servos Para essa Sacrifício Oferenda De amaldiçoar Israel E voltar Aí o Senhor diz Eu vou fazer uma parábola Eu vou tirar onda com Balaque Não Siga com eles Mas não vai profetizar O que eles te pagaram Para profetizar não Não vai profetizar O que eles querem ouvir Na hora H Só profetiza o que Eu botar na tua boca Tanto é que Balaque Vai ficar furioso Se seguir a leitura do texto Que está sendo pago Para amaldiçoar Israel Vai chegar na hora Ele vai abençoar Israel Porque Deus vai trocar A maldição em bênção Nos lábios de Balaão Não quer dizer Que a maldição Não pega o povo de Deus Claro que a maldição Pega o povo de Deus Peca Quebra princípio Entra Numa relação De banalizar A graça de Deus Ao ponto do anjo do Senhor Se colocar como opositor No teu trajeto No teu caminho Vai Faz isso Para ver Se não tem encantamento Que pega na tua vida Claro que pega No caso O problema ali Não é com Israel O problema ali é Balaão Com a raiz motivacional Financeira de Balaão Apocalipse vai falar E encontra aqui Que toleras A doutrina O sistema O modelo de Balaão Bom Deus fala Fala o tempo todo Falou com a jumenta de Balaão Falou com o Balaão Que nunca precisamos Ouvir Deus falar conosco Num quadro extremo De iniquidade De pecado De praticamente Pré-apostasia Aonde o anjo diz Que estava quase matando Balaão Que o Senhor fale conosco Na sua linguagem Na sua linguagem não falada Na sua linguagem audível Que o Senhor nos treine No silêncio do deserto Nos próximos vídeos Nós vamos falar De diversas formas Como Deus fala conosco Fale por sonhos Fale por profecia Fale por interpretação Que os ouvidos espirituais Sejam ativados Abertos Para ouvir Deus Pela leitura Da palavra de Deus Ou pela intercessão Pela comunhão Pela revelação pessoal Única Como Paulo No caminho de Damasco Mas eu te abençoo Para que você ouça Veja Se comunique com Deus Porque o nosso Deus É um Deus Conversador Até o devocional de amanhã Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Deposite sua oferta Para que possamos Conseguir produzindo vídeos E conteúdos semelhantes a esse Te abençoo Em nome de Jesus